Música Olha atenção para essa notícia, vacinação contra a influenza é prorrogada em mais uma semana. A campanha nacional de vacinação contra o vírus da influenza, que teve início dia 5 de maio, seria encerrada amanhã, dia 25, será prorrogada até o dia 1º de junho. A coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização chama a atenção para aquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina, que procurem os postos de saúde. A repórter Gislaine Vidal tem outras informações. Como a gente vê no cartaz, a vacinação contra a gripe era para terminar amanhã, só que foi prorrogado o prazo para o dia 1º. Então o público-alvo, que são as gestantes, os idosos e as crianças de 0 a 2 anos, tem mais um prazo aí para se imunizar contra a doença. Nós vamos conversar com o coordenador estadual de imunização, o Jorge Cunha, que vai explicar sobre essa medida. Qual foi o percentual de alcance com relação a essa campanha, Jorge? Então, o estado do Arco teve um alcance muito positivo nas metas, né? Alcançamos aí no total de 66%, ficando nacionalmente como o segundo colocado até a presente data. Tivemos o início da campanha dia 5 de maio até o dia 25, e seria a data do término amanhã, mas foi prorrogada até o dia 1º de junho. Então as pessoas que ainda não se vacinaram, e têm essa oportunidade de ir a algum posto de saúde mais próximo à sua casa, ainda procurem, já que a vacina é de suma importância e que só vem uma vez por ano. Com relação ao público-alvo, gostaria que você ressaltasse a importância dessa vacina para essas pessoas e por que não é oferecido para as demais faixas etárias? Então, a faixa etária que são oferecidas para esse público-alvo são as pessoas que estão mais suscetíveis à doença, ao vírus. Sabemos que o mês de junho é um mês que a gente tem alguns sintomas da gripe, a maioria da população, até mesmo o mês de maio, que é onde a gente está com essa preocupação nos idosos, nas crianças, justamente porque essas pessoas estão suscetíveis mais à doença, ao vírus da influência. Obrigada, Jorge, pelas informações, lembrando que todas as unidades de saúde, os postos, têm a vacina contra a gripe. Gislaine Vidal para o Gazeta Alerta. 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 Gislaine Vidal para o Gazeta Alerta.